Ronaldo Magnata Diga o que aconteceu Entre você e eu Por que desapareceu Diga o que aconteceu Entre você e eu Por que desapareceu Menos ia quem me amava e quem me queria Que eu era o seu rei e você minha rainha Fazíamos amor até de madrugada Você pedindo mais e eu te dando Carinho, atenção, todo meu coração Eu só queria te ver feliz Me lembrou, você me tocava E eu já não queria parar Tudo bem, eu entendo que o amor se acaba E que nada dura para sempre Só não entendo por que você disse My love se não era o que eu queria Brincou comigo, com meus sentimentos E agora já não quer dar a cara Eu fui fião e sempre te queria Gata, isso foi pior que um bonde de água fria Diga o que aconteceu Entre você e eu Por que desapareceu Diga Diga O que aconteceu Entre você e eu Por que desapareceu Eu aqui é preocupado E você aí de boa Acabei de saber que você está melhor que eu Suas amigas me ligaram me dizendo Que você já não quer saber de mim Não vou ficar aqui sofrendo Ficando angustiado Já tem uma gata nova Aqui do meu lado Fumo, gole, noite, azaração Isso não é fácil Parte o meu coração Tudo bem, eu entendo Que o amor se acaba E que nada dura para sempre Só não entendo Por que você dizia My love Se não era O que eu queria Diga O que aconteceu Entre você e eu Por que desapareceu Diga O que aconteceu Entre você e eu Por que desapareceu Diga Diga O que aconteceu Entre você e eu Por que desapareceu 2R Produtora Magnata Music Ronaldo Magnata Reggaeton Número 1 Total Fique Diga 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 Diga